Bem-vindos novamente aos vídeos de C-Sharp e ADO.net. Vamos dar continuidade à construção da nossa aplicação e, tal como dissemos no vídeo anterior, vamos, em primeiro lugar, resolver esta questão do sócio ter sido aqui gravado com o ID ID sócio igual a "-1". Vamos também, depois, dar aqui um pequeno arranjo ao facto de aparecer aqui a data de nascimento com as horas, ok? Algo que nós não queremos que apareça. E, portanto, muito rapidamente vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vamos limpar daqui o sócio que está aqui colocado. Então, vamos aqui apagar esta query toda e vamos fazer simplesmente delete from sócios, ok? Vamos executar e, reparem, vamos agora ver outra vez aqui a nossa base de dados nessa tabela sócios e o sócio desapareceu. Vamos, então, regressar aqui ao nosso código e vamos verificar por que motivo é que o ID sócio ficou igual a "-1". Ora, como podem observar, quando eu chamo aqui, a partir da tabela sócios, novo sócio, nós não passamos qualquer parâmetro. E, por defeito, novo sócio vai passar a ser igual a "-1". Ora, isto significa que vamos introduzir um novo sócio. Ora, nas circunstâncias em que nós criámos a nossa base de dados, o que acontece é que, quando formos a gravar um novo sócio, temos aqui o ID sócio é igual a ID sócio. E não estamos a fazer nenhum, ou não criámos nenhum mecanismo que nos permita ir verificar qual é o ID sócio que está disponível. E o que é que significa estar disponível? Significa o próximo ID sócio que impeça que existam registros duplicados na tabela sócios. Ora, nós vamos aproveitar esta circunstância para introduzir aqui mais um método na nossa classe para gestão da base de dados. O que nós pretendemos saber é o seguinte. Se nós repararmos aqui para a nossa tabela sócios, neste momento ela não tem qualquer elemento. O que quer dizer que se nós fizermos uma pesquisa de sócios, o que vai acontecer é que não vão aparecer elementos para apresentar. O que acontece é que, à medida que nós formos adicionando sócios à nossa tabela, eles vão, cada um deles, tendo um ID diferente. Então nós queremos sempre saber qual é o ID disponível que está imediatamente a seguir. Existe um mecanismo, e eu vou fazer daqui já a salvaguarda, poderemos eventualmente depois vir a testá-lo. Existe um mecanismo que permite criar as tabelas com campos que são de numeração automática, ok? São campos de incrementação automática. Isto é, sempre que eu adiciono uma linha, automaticamente ele vai adicionar mais um valor aqui no ID, por exemplo. Ora, neste contexto o que nós fizemos foi criar a base de dados com duas tabelas que não têm esse mecanismo. Então, nestas circunstâncias, nós somos obrigados, antes de gravar qualquer registro novo, e ir verificar qual é o registro, ou o ID sócio, neste caso, que está disponível. Então, para isso, o que nós vamos fazer é aqui, na nossa base, ou melhor, na nossa classe para gestão da base de dados, criar um outro método, public, int, execute, comando, scolor, ok? E eu vou colocar assim, com este nome, por uma razão específica. Antes de explicar, eu vou colocar aqui, string, str, comando, ou query, neste caso, para manter ali a coerência. E o que é que significa genericamente isto? Eu aqui tenho um indexer, mas não é indexer, é int, ok? Ora, o que significa isto? Significa que eu vou executar uma query scalar, ok? Executa uma query scalar. Ora, uma query scalar, como nós teremos a ocasião de ver, é muito fácil de perceber. Eu vou definir aqui o int valor, é igual a menos 1, que será o valor por defeito, que vai ser depois objeto do return valor, ok? E o que acontece genericamente aqui, nesta query, é o seguinte. Nós vamos colocar aqui um sqlc data adapter. Neste caso, nós temos o adaptador, então o adaptador é igual a new sqlc data adapter. Depois temos aqui o texto e a ligação, ok? Então, o texto será a query e a ligação será a ligação. De seguida, vamos criar aqui uma data table dados, é igual a new data table. E em seguida, vamos preencher esta data table, dados, com os dados que forem determinados pela execução da query do sqlc data adapter. Então, dados, ou melhor, adaptador.fill dados. E nestas circunstâncias, o que nós vamos ter aqui é uma query muito semelhante ao executeReader. No entanto, nós sabemos que, por exemplo, o adaptador, ponto, por exemplo, o selectcommand, ponto, executeScalar. Reparem que o que o executeScalar nos retorna? Retorna-nos um objeto. E o executeScalar vai nos permitir obter apenas uma linha, ok? Uma linha, um resultado de um valor. O que nós queremos exatamente saber é um valor apenas de uma coluna. Não queremos uma linha, uma data row, nada do género. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte. Vamos aqui colocar o... O scalar é o termo que está associado ao comando. O que nós, na realidade, vamos fazer dentro deste método não é propriamente a execução de um comando scalar. Nós depois podemos ver como é que o comando scalar, ou o executeScalar, funciona. Mas aqui, para aquilo que nós pretendemos fazer, vai ser simplesmente mais simples fazer desta forma. E reparem o que é que eu vou fazer. Adaptador igual a fieldDados. O que eu vou fazer em seguida é o seguinte. Verificar se existem dados da query, ok? Isto é, se houve dados que foram devolvidos. Então, if dados.rows.countDiferente de zero, isto significa que houve valores que foram preenchidos pelo adaptador para a nossa data table, ok? Agora, o que nós vamos ver aqui é criar um mecanismo de segurança que nos permita saber se o valor que foi retornado, neste caso nós sabemos que vamos aqui retornar o valor da row zero, vamos trabalhar com o valor da row zero, é, vamos fazer aqui o seguinte, vamos fazer aqui o seguinte, if db null.value.equals, e neste caso dados.rows zero, zero, isto é, da linha zero, coluna zero, então o que é que vamos fazer? Vamos transformar o valor, que por defeito é menos um, valor é igual a convert.int16, ou neste caso podemos usar até um int maior, um int32, que é um número com maior capacidade, e depois dados.rows zero, zero. Ok? Ora, o que é que vai acontecer nestas circunstâncias? Se não for, ou melhor, se for encontrado pelo menos um valor, ok? Então o que é que vai acontecer? O db null, isto é, o db null significa um campo da base de dados que não contém valores, está nulo. Então ele verifica que se o valor de dados row, falta aqui um parênteses, ok? dados.rows de 0,0, isto significava que se nós imaginássemos aqui uma tabela, seria a primeira célula, ok? Da primeira linha, da primeira coluna, é o dados.rows de 0,0, ok? 0 rows, 0 columns, ou melhor, neste caso 0 columns e 0 rows, e o que acontece? Ele verifica que se este valor não for um valor igual a zero, então o valor vai ser igual ao valor que lá estiver. Ora, no entanto, o que acontece neste caso, o execute command scholar vai-nos devolver não o valor que nós teremos disponível, porque o valor que queremos que esteja disponível será sempre mais um, ok? Será o valor que nós encontramos, mais um, ok? Então nestas circunstâncias, o que o execute command scholar nos vai buscar é simplesmente um valor que corresponde ao valor determinado pela nossa query. E já vamos ver o que é que isto significa. É que eu agora vou fazer aqui um return valor, no entanto, eu vou aqui fazer um outro método que se vai designar por public, depois vamos colocar aqui ent, ok? E vamos criar aqui um método específico para ir buscar ids disponíveis. Então vamos-lhe chamar mesmo buscar id disponível, ok? E o que é que nós vamos passar como como argumentos uma string que vai ser a tabela, qual é a tabela que queremos analisar, e uma outra string, ok? Que é o campo, ok? O campo que contém o id. Ora, vamos ver o que é que vai acontecer agora nestas circunstâncias. O que acontece aqui é que nós vamos retornar o id disponível de uma determinada tabela. E agora aqui outra nota. Este id será sempre igual ao id maior mais um. Ok? Então nestas circunstâncias o que nós vamos ter é o seguinte. Ent id temp por exemplo igual a menos um. E depois vamos ter aqui return id temp certo? No meio disto tudo o que nós vamos fazer não é criar uma nova implementação mas sim tirar partido do execute comando scalar ok? Então nestas circunstâncias o que eu vou fazer é o seguinte. id temp ops id temp é igual a execute command scholar ok? E agora vou-lhe passar a minha query. Ora, a minha query neste caso será select e uma vez que este mecanismo é um mecanismo que será utilizado apenas pelo programador para ir determinar qual é o campo máximo ou neste caso o id disponível de uma determinada tabela nós não temos necessidade de estar aqui com grandes preocupações de SQL injection porque estes mecanismos vão ser executados apenas de forma interna e não relacionados com o preenchimento de qualquer formulário. Então neste caso eu vou fazer select max isto é selecionar o máximo de quê? Do campo id ok? Que é o campo que eu passei ali da tabela e já vão ver como tudo isto fará sentido e depois as max id ok? Eu gosto de utilizar o max id para dizer que é o máximo id from a partir de tabela neste caso mais ok? Assim aqui está tabela ok? E o que vai acontecer então nesta circunstância é que eu vou dizer que o id temp é igual ao execute command scalar select selecionar o máximo do campo id que for passado aqui como argumento da tabela que for passada como argumento no entanto o que vai acontecer é simplesmente o seguinte quando eu vou executar este método buscar id disponível o que me vai ser retornado é o id disponível então eu vou sempre acrescentar aqui no final mais 1 ok? Porque se não forem encontrados dados o que vai acontecer é que o id tempo será igual a menos 1 então ele passará a ser igual a 0 ok? Se forem se forem encontrados dados por exemplo o id máximo ser 2 automaticamente aqui o mais 1 irá fazer com que o id temporário que irá ser retornado passe a ser um id de 3 vamos aqui muito rapidamente apenas verificar se isto funciona quando eu clico em gravar eu tenho aqui a várias verificações trata do código postal etc vamos aqui buscar o id ok? neste caso buscar id disponível ok? ou id disponível à base a base de dados então neste caso id if editar isto é se não for para editar porque se for para editar já existe um id disponível então se editar for diferente ou for false ok? se editar não for o caso desta operação o que é que nós vamos fazer? id id sócio é igual a gestor ponto buscar id disponível e agora reparem o que é que eu vou fazer? em que tabela? na sócios qual é o id? é o id sócio e reparem como tudo isto irá fazer sentido eu agora vou simplesmente fazer o seguinte messagebox ponto show id sócio ponto to string e depois vou colocar aqui um return para o código não avançar reparem nesta circunstância vou aqui clicar em sócios novo sócio reparem que eu não tenho nenhum sócio na minha base de dados e agora vamos então aqui baixar isto ok? e vamos colocar aqui João ora o que é que vai acontecer quando eu clicar em gravar? ele vai-me retornar o valor 0 uma vez que eu não tenho nenhum sócio aqui colocado e portanto o id será 0 vamos aqui fazer simplesmente o seguinte ok? para não estarmos ainda a perder muito mais tempo neste vídeo vamos tirar aqui o return vamos colocar aqui um um enfim um comentário na nossa messagebox vamos deixar que o sócio seja gravado e portanto neste caso João Ribeiro ok? gravar ops! e ele diz que há um erro diz que espera que o parâmetro de fotografia seja definido ok? já iremos tratar disto vamos novamente então sócios novo sócio fotografia vamos definir a fotografia vamos colocar aqui João gravar gravar e está gravado ok? vamos aqui ver cá está sócios ora cá temos então aqui um sócio ok? e executar ops! eu apaguei sem querer peço imensa desculpa vamos aqui novo sócio novamente ok? João gravar certo vamos aqui fechar tudo isto vamos aqui fazer select asterisco from sócios executar cá está então o meu sócio com id 0 e agora reparem o que é que eu vou fazer quando chegar aqui à gravação dos sócios e retirar daqui este comentário para verificar qual é o id do sócio que me foi buscar aqui este método reparem o que é que ele vai buscar terá que ser o id igual a 1 neste caso eu vou colocar aqui qualquer coisa gravar e cá está o valor 1 no próximo vídeo iremos relembrar aquilo que fizemos neste vídeo que eu penso que pode eventualmente ter sido um pouco confuso para depois darmos continuidade à execução da nossa aplicação